Esta é uma mensagem a todas as mulheres. Estamos aqui para falar do seu bem-estar. Sabemos quanto é corrido para você, mas um pouquinho de pausa agora pode prolongar muito a sua vida. Observe qualquer alteração nas mamas e faça os exames de prevenção do câncer de mama. Um toque que pode salvar a sua vida. Nossa homenagem ao Outubro Rosa.